For Spokane é o primeiro título do estúdio interno da Square Enix, Luminous Productions, exclusivo para a Playstation 5 e PC, apontado como um jogo de nova geração. O estúdio é composto por uma grande parte dos elementos da equipa que trabalhou em Final Fantasy XV, estreando o motor proprietário Luminous, herdando dessa forma o mesmo nome. For Spokane utiliza essa mesma tecnologia, atualizada para o hardware atual, e desde logo foi listado como um dos mais exigentes em hardware para PC e a mostrar os efeitos do raytracing na Playstation 5. Mas infelizmente, o estúdio não conseguiu entregar uma experiência realmente emocionante, falhando em diversos aspectos. Para começar, o mundo aberto criado para este palco de jogo é pobre, com atividades repetitivas e normalmente pouco apeliativas. Isto ao longe de oferecer o potencial gráfico de jogos que brilharam no ano passado, como Elden Ring, Horizon Forbidden West e God of War Ragnarok. Há momentos em que roça a qualidade de games numa Playstation 3, e os modelos das fases das personagens, animações e autenticidade ficam muito aquém daquilo que estamos habituados a ver em, por exemplo, Final Fantasy. Os diálogos e a maioria das cutscenes estão ao nível de um MMO, sem qualquer ambiente cinematográfico, algo que os principais jogos da Square Enix já cumprem em grande perfeição. Algo correu mal nesta produção, que tinha muito potencial, mas saiu antes de estar polido para as exigências atuais. Mas outros problemas alastram-se a pilares mais profundos deste título. A escrita é pobre, os diálogos roçam muitas vezes o ridículo, e existe uma grande inconsistência narrativa. Já para não falar na falta de química entre a protagonista e as outras personagens, tudo é debitado sem grande sal. A narrativa de Forspoken agarra-se ao conhecido cliché de uma jovem, chamada Frey Holland, que foi transportada do seu bairro em Hell's Kitchen, em Nova Iorque, para um mundo de fantasia chamado Athian. E isso foi possível graças a uma pulseira mágica que lhe confere poderes místicos, sendo ao mesmo tempo sentiente, com o nome Cuff. O jogo procura explorar então essa química entre Frey e Cuff, mas mais uma vez faltou ao estúdio capacidade narrativa para criar momentos e diálogos que fossem bem escritos e divertidos. Por outro lado, há um grande exagero no jargão, colocando a jovem rebelde cidadina a debitar fucks e a generada num mundo que muito provavelmente não entende os termos. O outro aspecto negativo é que o jogo retira constantemente o controle das mãos do jogador com pausas desnecessárias quebrando a sua fluidez. Os diálogos que a própria pulseira, que poderiam ser feitos enquanto caminha, obrigam muitas vezes a parar. Mas muitas frequências in-game, ficamos segundos a olhar para a personagem sem poder mexê-la na transição entre os diálogos e o gameplay. E ainda sobre a inconsistência dos diálogos e narrativa, no momento vemos a personagem sentir-se mal por ter tirado da vida uma pessoa, que até era um boss, para logo a seguir dizer que se sentia muito bem por lhe ter dado uma grande coça. Ou quando chegamos a aldeias e vemos todos os habitantes a sofrer, a diminuir a nossa vitória porque ainda há muito por fazer, mas logo a seguir há uma grande festa para saborar a mesma. Há comida bebida à farta, mas na rua há a população a morrer de fome. Felizmente o estúdio acertou no combate, e é o aspecto que salva o jogo da mediocridade. É realmente divertido utilizar os vários poderes de Frey concedidos pela pulseira, que podem ser melhorados e aumentados com pontos acumulados ao longo da experiência. A personagem absorve as rochas e a terra do cenário e arremessa os inimigos com uma arma primária, mas depois pode ativar diversas habilidades, desde uma planta que funciona como arma estacionária, um tentáculo que causa dano a diversos inimigos e cura à personagem, mas há também escudos e paralisia aos inimigos, entre outros buffs e debuffs. Em certa parte da aventura vai desbloquear outras habilidades relacionadas com os elementos básicos. Depois da terra, desbloqueia o fogo, que ronda em torno de uma espada mística, e aqui pode explorar os combates de proximidade e alternar com a distância, um ponto que já havia sido demonstrado na demo publicada há de tempo anos. Depois, seguem-se os poderes baseados em água e, mais uma vez, há uma árvore de talentos associados. E é divertido e fácil alternar entre todos eles numa interface bastante intuitiva. Certos inimigos são mais resistentes a um tipo de ataques que apende ao jogador descobrir as melhores combinações para os derrotar. Além dos diversos ataques e combos, a personagem ganha igualmente uma grande agilidade, aquilo que o estúdio lhe chama de Parkour Magic. Nos combates, é utilizado para se escrivar rapidamente os ataques dos inimigos, criando escudos de emergência quando sofre dano, numa experiência muito divertida. Mas quando não está em combate, Freya utiliza os seus poderes para se deslocar rapidamente pelo cenário e atrapar cenários verticais. Mais uma vez, cada elemento do poder garante também uma forma de locomoção. Com o fogo, pode criar chicotes para balançar entre plataformas e com a água é possível deslizar rapidamente numa prancha de gelo. Ainda no que diz respeito aos elementos RPG do jogo, a personagem pode equipar diferentes túnicas e colares que podem ser melhorados com perks específicos. E os jogadores podem optar por diferentes builds, utilizando também pinturas mágicas para as unhas que conferem buffs e debuffs mediante a forma como se deseja jogar. É um sistema de RPG muito light, simples de gerir, mas eficaz na ação. O mundo é assim, no geral, pobre e sobretudo desinspirado em zonas como as áreas vulcânicas, onde os gráficos parecem ter saído em uma PlayStation 3. E as cidades, quando comparado com Final Fantasy XV, um jogo que utiliza a mesma tecnologia, deixam também muito a desejar. Os habitantes parecem estáticos e a cidade sem vida. Existem alguns cenários naturais, mais verdejantes, que são mais vivos e bonitos, mas não chegam para equilibrar o todo. Mas não se tenta olhar para o céu. É um enorme cartão azul com nuvens repescadas. Compara-se com jogos como The Witcher 3, que tem muitos anos em cima, para se sentir a grande diferença. E sendo um jogo com contrastes visuais acentuados, talvez a pergunta que se faz é como é que este jogo devora regurtos às máquinas? Tirando o Ray Tracing e o HDR, que são efeitos que puxam pelo hardware, o jogo oferece ainda um sistema de partículas impressionante. Os efeitos das magias da personagem, a terra que é sugada para se transformar em rochas de arremesso, ou o fogo gerado pelas habilidades são bastante boas. E o sistema de iluminação também me parece bastante detalhado. Mas isso é apenas um efeito em cima de algo geralmente muito pobre, o que não se justifica. Tal como muitos jogos em mundo aberto, existem dezenas de colecionáveis para encontrar, entre arcas, documentos e outros itens, há diversas atividades, mas pecam pela repetição constante. Existem corridas ou iluminação de inimigos em contrarrelógio, pequenas dungeons com um posto de final, encontrar torres que assinalam mais atividades no mapa, cabanas de repouso que servem como fast travel, estátuas que aumentam os poderes da personagem, além dos diversos locais onde é necessário iluminar o inimigo para ceder uma nova peça do equipamento para a personagem. Mas há ainda monstros mutantes para enfrentar, normalmente mais difíceis de derrotar. Existem também algumas quests secundárias dadas pelos habitantes, as chamadas detours, e estas podem passar por encontrar itens, matar inimigos ou simplesmente captar fotografias em certas paisagens assinaladas. Há um mini-jogo de dança que foi o mais básico alguma vez vim num jogo, primindo 3 ou 4 vezes num botão. Pareceu ser mais uma sequência interativa do que propriamente um desafio. For Spoken é a primeira grande desilusão do ano. Um título que até tinha potencial, com um sistema de combate divertido, muito mal emprego numa aventura de mundo aberto, pobre em atividades, uma narrativa pouco interessante e inconsistente, assim como um rolo de problemas técnicos e de design que não podem estar num jogo de nova geração. Obrigado. 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 Obrigado.